Vamos louvar o Senhor porque o Senhor está entre os louvores. A minha vida diz que Ele está entre os louvores. Ele está entre os louvores, Ele está aqui nesta noite, presidindo esta campeão. Então vamos louvar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar, compreendendo o canto. Do privilégio, de quantos que deram, de ver o seu gosto e sempre sua amada. Eu também queria, a mesma alegria, que pelo peito é o fruto, bem junto a mim. De olhar nos seus olhos, sentos e queridos, a flor meu perigo, e a santos e santos. Eu queria saber como era o seu gosto, em florecina, e era muito lindo, inspirado a fé. E também confiança, que está na flor, em outro espírito. E ao ver as traduzas, nos quadros, nos quadros pintados, daquilo que dizem, ser o meu Senhor. O meu ser não aceita, o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Maravilhoso, lobo... Não creio, não creio, não creio... No Cristo knight, em outro espírito, cheio de amargura, levante, de todo. Eu creio do Cristo e rosto alegre, postezo mais Deus. Que é vencedor E ao ver as gravuras Nos vários cidades Daquilo que dizem Ser o meu Senhor O meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração Que é vencedor Não creio Não creio Não首 sou vestido Cheio que agulha Lembrar-se de dor Eu creio no Cristo Que o nosso Arrefe Pois creio no Cristo Que é vencedor E um dia É a nossa esperança Glória a Deus O vento Aquece a paz E assim eu creio Pela minha fé Oh Aleluia Vem o seu rosto Vem a Jesus Oh Ele é Oh Aleluia Vem o seu rosto Vem Vem a Jesus Vem Vem o Vem o meu Vem o seu rosto